O projeto Biblioteca Viva foi criado com a finalidade de atrair os estudantes para o espaço e aumentar o interesse pela leitura. Desde maio, eles estão engajados na atividade. Até o momento, já foram arrecadados cerca de 4 mil livros. E agora, os alunos aproveitam as oficinas no contraturno para selecionar os gêneros mais atrativos e preservá-los, limpando e encapando. Os alunos trazem os livros que eles arrecadam na comunidade e junto com isso, a gente também promoveu uma oficina que é a de triagem desse material, do que pode ser utilizado dentro da biblioteca e o que pode ser vendido, reciclado. E com essa verba, a gente adquirir novo acervo, mobília para a biblioteca também. A escola recebeu também uma verba do governo federal por meio do Ministério da Educação, no valor de R$ 11.400. Esse dinheiro será aplicado para fazer novas adequações aqui no espaço. As verbas que vierem do governo federal, nós já fizemos reuniões, nós temos prioridade para direcioná-las para esse acervo. Então, não é muito a verba, mas ela já vai ser direcionada para o acervo, juntamente com essa iniciativa desses meninos aí, com toda a arrecadação através das gincanas. A diretora ainda acrescenta que este era um plano de ação primordial e a expectativa é que os alunos possam, cada vez mais, se conscientizar sobre os valores que a leitura agrega. A leitura é a fonte, é a forma de transformar as pessoas. Um bom leitor é aquela pessoa que é capaz de ler o mundo com outros olhos, de interpretar o mundo, de escrever melhor. Então, a gente acredita que a leitura é um ganho muito grande para quem aproveita dela. Thaís já demonstra bastante interesse e gosto pela leitura. Ela faz questão de colaborar no projeto. A gente pega um livro, a gente não sabe se ele está bom. A gente tem que pegar um livro que está bom para você ler, entendeu? Eu acho que é bom isso aí. Assim como os demais colegas. Eu acho muito bom participar. Valorizar os livros que a gente tem aqui na escola, porque não é só para a gente. Também outros alunos que vão vir vão aproveitar também.